E aí galera, aqui é o Cojão, mais uma vez e bem vindo ao Tudo Xbox Análise de hoje. E hoje a gente vai falar de Doom Beta, isso mesmo, Beta de Doom. Vamos ver como o jogo ficou aí, então vambora. E lembrando, eu vou cortar os roads para ficar mais rápido aí, beleza? Bom, o Beta de início é Multiplayer, tá? Não vai brincar nem um pouquinho das fases, é só Multiplayer. A conexão do jogo está muito rápida, pelo menos com os servidores, e apesar de ter uma limitação de, acho que 10 jogadores. Deixa eu ver se é o final de entrar aqui. É, eu não sei certo quantos são. Aqui tem 4, mas eu acho que são 10, se eu não estou me enganado. Bom, vai começar aí. Estão começando o jogo aí do Doom Doom. E vamos andando aí, vamos falando do jogo. O jogo, como vocês podem ver, o gráfico não está nada de extraordinário, pelo menos no Multiplayer, tá? Mas o jogo flui muito bem, muito rápido. Tem bastante modos aí, tá? De Multiplayer. Esse que eu estou jogando é Mata Mata, tá? É aquele famoso Mata Mata, quem fazer mais pontos ganha. O jogo aí em si está muito divertido, o modo Multiplayer. Não chega a ser um Battlefield, um Call of Duty ainda, mas dá para quebrar o gai legal aí, tá? O Multiplayer aí do jogo, eu vou dar um nota aí por ser um Beta ainda, 8, tá? Então, porque não tem botão de correr, você não consegue correr. É do jeito que ele anda, normal. Não tem muitas opções para trocar de armas. É limitado a duas armas primárias e secundárias só. E é só o que você escolhe, você não pode catar de outro jogador mesmo que ele morrer. Então, fica bem limitado. Bomba também, só uma granada. Não sei se é por causa do level que eu estou também, né? Que tem level também, rank, né? Você vai evoluindo, vai liberando novas armas. Mas nada de muito especial. O que deixa mais legal o jogo aí são... Quando você chega corpo a corpo e vai dar porrada, ele muda os tiros de bater e matar. Você vira monstro aí, você vira um demônio aí que sai matando todo mundo. Isso é bem apeirão isso aí, tá? Mas nada de que não seja invencível, não dá para matar. E o gráfico assim, vou dar por ser um beta 9 também. O jogabilidade, vou dar um 9, porque a jogabilidade está boa. Apesar de não ter o botão correr, né? Você não corre mais do que o normal. Ele já corre tudo que tem que correr sozinho. Se não tem um botão lá, aperto aqui para correr mais. Então, por isso assim, quem sabe eles vão arrumar na versão completa, mas... Estou dando essa nota aí. O jogo em si, para o multiplayer, está legalzinho. Mas ainda não me convenceu. Tá? Eu dou um geral aí, 8,5 para ele, tá? Um 8,5 está muito bom para um jogo beta aí. E eu vou deixar vocês aí curtindo um pouquinho mais do multiplayer aí, tá? Joguei até bem o jogo aí. Um tempo bom. Aí se vocês quiserem acompanhar aí, fica aí. E vê até o final aí a partida, tá? Aqui eu com o Jandone aqui. Tchau, fui! Ganhou a liderança. Ganhou a liderança. Ganhou a liderança. Vindagem de armadura ativada. Vindagem de armadura ativada. Ganhou a liderança. Módulo de hack expirou. Runa demoníaca eminente. Recompensa ativada. Runa demoníaca surgiu. Executo inimigo surgiu. Recompensa ativada. Perdeu. A liderança. Recompensa ativada. Recompensa ativada. Recompensa ativada. Exceção demoníaca. Exceção demoníaca encerrada. Recompensa ativada. Módulo de hack expirou. Recompensa ativada. Runa demoníaca iminente. Runa demoníaca surgiu. O sepulcro aliado surgiu. Recompensa ativada. Módulo de hack expirou. Dois minutos restantes. Recompensa ativada. Sessão demoníaca encerrada. Módulo de hack expirou. Módulo de hack expirou. Um minuto restante. Dez execuções restantes. Cinco execuções restantes. Trinta segundos restantes. Runa demoníaca iminente. Runa demoníaca surgiu. O sepulcro aliado. Cinco, quatro, três, dois. Trinta segundos restantes. Sessão demoníaca encerrada. Tempo esgotado. Derrota. Tá. O sepulcro. O sepulcro. Trinta segundos restantes. Trinta segundos restantes.